Mais um ano, mais uma paixão de Cristo. Só que essa está meio diferente da do ano passado. É, exatamente. Cada paixão tem o seu formato, tem a sua emoção. A gente trabalha dentro de um grande contexto e que a gente precisa de todo mundo dando a sua própria energia para poder unificar e formar uma única força e que essa é a paixão de 2015. Tivemos como objetivo reunir toda essa classe teatral para poder, porque tivemos apenas nove dias para poder montar. Então, a união fez com que nós conseguimos chegar até esse momento e vamos, dentro de pouquinho tempo, fazer a primeira apresentação, porque o nosso objetivo é atingir ao público, porque nós estamos aqui fazendo para o público. Então, eu acho que esse é o presente nosso e nós estamos presenteando e sendo também presenteado com a presença de todo o público. Estamos muito felizes de estar aqui e toda a equipe muito unida, muito fortalecida e estamos no nosso ofício. Qual é a diferença de fazer uma interpretação dessa, no teatro e no parque da cidade, como foi o ano passado? Não, a diferença é só mesmo de questão de espaço físico, mas, obviamente, o teatro é acolhedor, é a nossa casa, na verdade, é onde nós podemos realmente, a gente se sentir cômodo nele. E a própria energia do teatro nos dá, nos fortalece muito mais. Ok, obrigado. Nada, querido. Obrigado.